Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com o quadro Responde aí. Nós recebemos uma pergunta do colega Jefferson, já a segunda vez que ele faz essa pergunta aqui. Tô de olho em você Jefferson. Aliás, eu leio todas as perguntas que vocês me enviam, eu leio todos os e-mails que vocês me enviam. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio todos e eu respondo o máximo que eu posso. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. Nosso colega Jefferson perguntou. Tem uma dúvida. Quando é feita as medições de ruído com o áudio dosímetro? O áudio fica no colaborador durante sua jornada de trabalho. Quando o colaborador vai almoçar, o áudio dosímetro é pausado para ele almoçar ou o áudio dosímetro é passado para outro colaborador da mesma função? Bom, então vamos lá. Vamos responder a pergunta do nosso colega Jefferson. Vamos pensar em dois casos. Um trabalhador que trabalha em uma jornada de trabalho de 6 horas e um trabalhador que trabalha em uma jornada de trabalho de 8 horas. Jornada de trabalho de 6 horas. Vamos começar por ele. Então, suponhamos que essa é a jornada de trabalho do trabalhador. E ele está aqui trabalhando, jornada de trabalho, exposição ao ruído, dosímetro ligado e pá! Terminou a jornada. O que acontece normalmente com esse trabalhador? Ele tira o seu horário de intervalo no ambiente de risco. E nesse caso, se eu desligo esse dosímetro, eu posso maquiar o resultado. Qual que é o objetivo do dosímetro ligado? É eu ter a real exposição desse trabalhador ao ruído durante toda a sua jornada de trabalho. E isso nós chamamos de quê? De dose, não é? Então, a ideia do dosímetro é essa. Então, se eu sei que o meu trabalhador está exposto ao ruído, mesmo nesses 15 minutos aqui que ele tira de intervalo, eu não devo pausar o equipamento. Eu não pauso. Deixo ligado. Ele está exposto ao agente de risco, mesmo no horário de descanso de 15 minutos. Tá. Agora vamos pensar numa jornada de trabalho de 8 horas. Início? Sim. Aqui o meu trabalhador está exposto. Aí ele tem um intervalo de almoço. E aqui ele volta e está exposto ao ruído até o final da jornada. Jornada de trabalho, né? De 8 horas. Ok. O que que acontece aqui? No horário de almoço? Ele saiu e foi pra um lugar tranquilo tirar o seu horário de almoço. Aqui não há exposição ao ruído. Ele fica nesse lugar uma hora de almoço, que é o período CLT. Pra refeição, não é? Sim ou não? Então vamos lá. Aqui o meu trabalhador ficou uma hora de almoço. Então, se ele não está exposto ao risco, eu não tenho por que deixar o dosímetro ligado nesse momento. E mais, segundo item, CLT. A CLT garante para esse meu trabalhador uma hora de descanso no seu horário de almoço. E se é descanso, é descanso mesmo. Não justifica eu ficar com o aparelho ligado nesse trabalhador. Ele está em horário de descanso. É um direito dele ficar uma hora descansando durante o seu horário de almoço. Então, nesse caso, o dosímetro fica desligado. Ok? Agora, se o meu trabalhador fica exposto ao ruído mesmo no horário de almoço, se ele tira o horário de almoço perto de uma máquina ruidosa, vamos pensar, por exemplo, do bitoneiro. Vamos supor que tem dois bitoneiros na empresa, operador de bitoneira. Um sai para o almoço e o outro entra para cobrir esse horário de almoço. E o bitoneiro foi tirar o horário de almoço aonde? Perto da bitoneira. Então, ele continua exposto ao ruído. Nesse caso, o que eu faço? Eu mantenho o dosímetro ligado. Eu vou conversar com esse trabalhador para a gente negociar e ignorar esse horário aqui da CLT para me deixar o dosímetro ligado. Por quê? Porque o trabalhador está exposto ao risco. E qual é a finalidade da avaliação de risco com o dosímetro? Avaliação de ruído? Determinar a exposição desse trabalhador ao ruído, né? É o que nós chamamos de quê? De dose, né? Então, eu preciso observar toda a jornada de trabalho. Durante a jornada de trabalho, o trabalhador ficou exposto ao ruído mesmo no intervalo de almoço, eu não pauso o equipamento. Porque senão, eu vou estar indo contra a finalidade da avaliação ambiental. Agora, se o horário de almoço do meu trabalhador é normal, ele vai descansar tranquilamente no local silencioso, não está exposto ao risco e ainda tem o fator CLT pronto. Nesse caso, eu pauso o dosímetro. Ok? Então, é assim que fazemos. O objetivo, eu sempre tenho que lembrar. O objetivo é determinar a exposição do meu trabalhador ao ruído. Eu não posso maquiá-la. Se eu maquio, se eu maquiar essa exposição ao ruído, a dose vai ser, a dose final vai ser afetada. E isso não é bom para avaliação, não é bom para o PPRA, não é bom para o laudo de insalubridade, se for o caso. Enfim, está errado. Bom, espero que você tenha gostado e na semana que vem, fique ligado, porque nós vamos falar sobre liderança. Nós sabemos que o profissional de segurança de trabalho é um líder por natureza. E agora eu te pergunto, que tipo de líder você tem sido? Semana que vem, certamente você saberá. Até mais!